Fala galera, tudo tranquilo? Questãozinha UERJ 2020, segunda fase, exame discursivo, questão número 5. É, você sabe o quanto que é importante, galera, na prova da UERJ, utilizar dados dos gráficos, tabelas, esquemas que a UERJ dá pra você, pra tu colocar no teu padrão resposta. Não tá ligado não? Então vamos falar mais um pouquinho sobre depois da vinheta. Então, roda ela! Pronto, galera, a questãozinha tá aí pra vocês. É o seguinte, quem quiser, dá uma pausada na questão, lê com um pouquinho mais de atenção. Quem não quiser, pá, vem aqui comigo, que o lance é o seguinte, tá? Já botei aqui o gráfico pra vocês, de forma que fique bem tranquilo da gente visualizar o que o cara tá querendo. Então ele me deu aqui o percentual calórico gerado por alimento, ok? Obviamente dentro de uma mesma quantidade, ok? Então, ó, boi muito pouquinho, leite mais frango, opa, olha o ovo aqui, ó. É, minha mãe sempre me fala pra comer ovo, que tem energia pra cadê dela. É isso aí. E a área utilizada pra produção do alimento, o que acontece? Leite, ovo, frango, porco e boi. Olha a diferença que a gente tem da área utilizada, né, pra produção do boi, ok? No caso da carne, bovina, ok? Então, galera, a gente tinha que trabalhar nessa ideia. Ele quer, no primeiro comando, ok? O alimento que tenha maior percentual pra uma menor área utilizada. Aí você tinha que bater o olho, pô, era só ir aqui no ovo, ok? Ver que realmente bastante caloria, ok? E a gente trabalha aqui, ó, com a ideia de uma pequena área. Então, basta você repetir isso na tua resposta, beleza? Então, ovo, pois, produz, né, bastante caloria, ok? E a gente tem uma pequena área utilizada. Não precisava inventar moda, beleza? E ele pediu, no segundo comando, né, o alimento que gera maior impacto. Opa! Aí era só pensar nele, no boi. Olha a quantidade de área que a gente precisa pra produção, né, em relação aos demais, de uma mesma quantidade de alimento, galera. Muito grande, ok? E ele pede pra você exemplificar duas dessas situações aí desagradáveis pro meio ambiente, ok? Então, botei três aqui, tá? Não tem muitas palavras-chave pra essa resposta, porque no primeiro comando, como eu falei, é importante que você tire os dados do gráfico, ok? E as palavras-chave que a gente poderia colocar relacionadas, sim, né, aos problemas causados pela pecuária, né? Muito clássico falar do desmatamento, porque realmente as áreas, né, pra produção do boi é muito grande, então precisa desmatar muito. O efeito estufa, né, que a gente relaciona muito, né, o boi também, as bactérias que vivem, lembra disso? Mutualismo com o boi, você não precisava explicar isso, hein, pelo amor de Deus, nessa resposta. Tá? Mais produtores, né, de metano, ok? Metano que tem, né, um potencial enorme aí pra potencializar o efeito estufa. Show! E o consumo de água, que também, né, muito utilizado pra, né, dá pro próprio boi, né, até mesmo pros processamentos lá da carne, beleza? Que é importante a utilização. Então, gente, né, falamos aí, utilizando os dados aqui do nosso queridíssimo gráfico, não deixem de usá-los em questões de gráfico esquema. Fica o alerta aí pra vocês, ok? É isso aí, galera. Espero que tenham curtido, compartilhem com os amigos, dê um joinha, né, sigam o canal. Galera, tamo juntasso nessa. Até a próxima!